Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar a sua compra. Link aqui na descrição. Rapaziada, queria fazer um pedido aqui a vocês, mano. Se possível, me apoie na loja do Fortnite na hora de comprar o passe de batalha. Você vai me ajudar demais. Eu ganhei uma parcelinha ali da compra que você faz, porém me ajuda muito. Apesar de ser uma parcela pequena, me ajuda muito no final do mês. Então, se tu puder me dar essa força aí, eu ficaria muito grato. E tem uma surpresinha aqui pra vocês também, mano. Eu vou estar sorteando o passe de batalha lá no meu Instagram. O link do Instagram tá aqui na descrição. É só você ir lá nessa última imagem aí que eu soltei e cumprir com os requisitos que estão lá na descrição. Lembrando, o link tá aqui na descrição. Agora, sem enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá então, rapaziada, pro vídeo de hoje aqui. Onde a gente vai estar reagindo a todos os itens aqui do passe de batalha. Não abri nenhuma rede social ainda, não abri nada pra não tomar nenhum spoiler. Quero reagir aqui em primeira mão com vocês, igual eu sempre faço todas as temporadas. Mano, eu tô muito ansioso por isso aqui, porque eu não aguentava mais a temporada passada, velho. Eu já tava, mano, já tava esgotado de Fortnite. E agora no fimzinho da season, me deu um hype absurdo pra jogar novamente. Inclusive, vou voltar a focar no game. Vai ter vários vídeos de dicas agora nessa temporada 2. Se tu curte esse conteúdo aqui de Fortnite, não esquece de se inscrever no canal. E se você gostar desse vídeo aqui, não esquece de deixar um likezão pra fortalecer. Agora, sem mais enrolação, vamos lá, Battle Royale. Sempre tem um trechinho aqui, um videozinho de começo, então eu deixei pra ver com vocês também. Vambora, mano. Ó, o gatinho que eu falei, aí ó, miausco. Que da hora. Caraca, tá muito diferente esse passe. Tem uma vozinha e tal, uma mulher comentando. Ah, o navio, que tinha vazado o negócio do navio. Espectro e sombra. A gente tava falando de ego e... What the fuck? Vocês viram o que tinha na mão dele, dourado, né? V-Bugs. Vocês viram a tambor na mão dele, né? Hmm. What the fuck? Mano, tio, o Deadpool ali, véi. Será que tem no passe? Ó, primeira skinzinha do passe, já gostei. Segunda skinzinha do passe, não gostei, não. Mano, bananinha de terno aqui, agente embananado, já gostei. Já tá da hora, tá ligado? Pena que é um estilo, uma variável de uma skin que já tá no jogo. Mas, mesmo assim, a skin tá incrível, véi. Tipo, agora tá com um corpinho de homem, sei lá, tá muito diferente, véi. Tipo, ainda é o bananinha, mas tá diferente, tá da hora, véi. Pena que nem dá pra usar essa skin aqui, porque a cabeça dele é muito estranha, véi. Tipo, o Shiro parece que não pega direito, sei lá, é muito estranho, véi. Vamos lá, o terceiro item aqui, um item gratuito, é, pra quem não tem o passe, né? Vamos lá, o quarto item aqui, uma quedinha, uma... Da hora, diferente, é, só de um lado ali. The Buck, uma mochilinha da banana. Embananado, é, vamos lá. Olha, skinzinha de arma da hora. Musiquinha de leve aqui, parece algo... É, eu ia falar, parece algo tipo 007, sei lá. Ó, não vou mostrar esses itens assim não, tá ligado? Esses sprays, essas coisinhas assim. Isso aqui é mais básico, vamos focar nas skins aqui. Essa picareta bem da hora, mano. Muito diferenciado, um martelinho aqui junto com... Com esse cutelo aqui, sei lá o que que é isso, um cutelo invertido. Pra próxima página aqui, ó, spray e tal. Aqui, ó, a... Nossa, que da hora. A mochilinha daquela picareta, talvez usar os dois combos fique legal, véi. Parece uma asa delta, igual aquele outro lá também. Que atividade faltou aí. Mas tá da hora, dá pra fazer tipo tudo combinando, tá ligado? Tipo, dinheiro fugindo ali, show de bola. Ó, skinzinha do gigante, brutos. Mano, eu ia falar, skinzinha bruta aqui. O pior que o nome é brutos mesmo. Da hora essa skin aqui, véi. Essas skins gigantonas assim, meio meme, eu acho bem divertido, véi. Agora que eu vi que tem um negócio aqui pra escolher sombra e espectro. Ah, mas por algum motivo ele tá de mal comigo, ele não quer virar. Eu tô tentando aqui, eu tô rodando a tela. Tá, mas eu não quero nenhum dos dois. Igual tava antes, eu quero. Não tem como? Deve ter. Mas por algum motivo eu não consigo rodar a skin, véi. Ah, mano, tá de meme na moral, véi. Pronto, saí do passe e voltei aqui. É, vamos lá. Sombra, da hora, e espectro. Legal também, mas eu sinceramente preferi a basicona aqui. Vamos lá, vamos continuar, mano. Ó, V-Buckzinha aqui, mochilinha de leves. Bomba, o que que é isso, mano? Asa Delta? O que que é isso? Asa Delta. Bônus, toma bomba. Surfe pelos céus com a Asa Delta, toma bomba. Da TNTina. A primeira Asa Delta em que você pode montar. É, eu imaginei que tipo, o personagem viesse aqui em cima aqui. Caraca, véi. Da hora, mano. Agora eles estão fazendo uma Asa Delta que tu vai montar em cima. Diferente, tá ligado? Mecânica nova. Mecânica entre aspas nova. Animação nova, né? Melhor dizendo. Ó, vamos lá. Skinzinha toda vermelha. Caraca, meio cartoon. Muito louco, véi. Nossa, essa skinzinha tá braba demais, velho. Skin de arma, né? Envelopamento aqui. Picaretinha. Basicona, no estilo que eu curto. Caraca, ela é grossona, velho. Parecia ser fininha assim, olhando de lado. Só se não fizer muito barulho, tá suave, mano. Vamos lá, vamos pra próxima página aqui. Uma quedinha agora. Ah, boom. Eu acho que tem alguma coisa relacionada a tipo, esse meio cartoon assim. Até isso aqui tá escrito. Acho que deve ser até essa skin aqui. Porque no videozinho do passe lá, deu pra anotar no finalzinho ali. Tinha alguma coisinha assim. Ó, mais um Mazadel, você deve fazer parte do mesmo kit. Não, não sei. Ó, agora o Bananão aqui com outro terno. Da hora também. Só que aquele primeiro lá eu achei mais diferenciado. Ó, a pistolinha ali na ponturrilha. Ó, mochilinha. Boom, boom. Da hora essa mochilinha aqui, mano. Diferenciada, tá ligado? É, deve fazer parte do mesmo kit lá que a gente comentou. Musiquinha, vamos lá. Hein? Braba. Vamos lá. Dancinha agora. Primeira dancinha assim. Que é uma dança mesmo, tá ligado? Que a gente tá vendo esse passe. Divertida, vai. Da hora até. Não souada, não. As danças do passe geralmente são boas, velho. Vamos lá ver o que o... Ah, talvez essa skin aqui seja o... É, eu acho que é isso mesmo. É aqui, ó. Bônus explosão cartunesca. É isso mesmo. O conjunto é cartunesca, eu acho que o... O conjunto dessa skin aqui. Libere a forma cartunesca da TNTina com o Boom. O primeiro gesto de transformação de Cell Shanding. Shanding, sei lá, mano. Ah, tem aqui as versões aqui. Espectro e sombra. Espectro. Não. Ao contrário. Da hora, da hora também. Deixa eu ver. Isso aqui tinha? Será que eu pulei? Eu acho que não. Ó, o gatinho aí tinha vazado algumas coisas sobre esse gato aqui. Porque poderia vir uma skin. Que, inclusive, a skin é tipo uma fanart, tá ligado? Então é da hora. A Epic Games meio que tá trazendo uma fanart aqui pro jogo. Já tô deduzindo porque a gente viu nos videozinhos e tal. Então, acredito que vai tá aqui... Se vai até a última, é possível. Ó, essa skinzinha de arma aqui diferenciada. Bonitinha também. Mais simplesinha assim. Com as pegadas de gatinho aqui, ó. Da hora, mano. Vamos lá. Picareta. Machado e embananado. É um bananão de ouro aí, fi. Da hora. Que delícia, mano. Ah, isso aqui vazou também. Tinha vazado no... Vazou não. A Epic Games soltou uns teasers, né? Tipo uma bola de gato... De rato, quer dizer... Sei lá, mano. Uma bola de gato com os bagulhos de rato, mano. Não sei, velho. Ó, mais uma dancinha aqui. Batendo panela. Panelaço. Aleatoriedade. Espero que isso aqui faça algum sentido em algum momento pra mim. Vamos lá. Picaretinha. Pô, da hora, mano. Tipo um soco inglês com... Nossa, muito louco, velho. Muito louco, muito louco. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Mais uma azadelta, acredito eu. Dá pra... Ah, não. Esse aqui não deve dar pra montar, não. Mas da hora também. Caraca, mano. Tá muito show esse passe. Tô curtindo. Tipo assim... Não teve nada que me chamou atenção, assim, tá ligado? Mas pelo menos não tá zoado. Já tá valendo já, tá ligado? Tipo assim, tá simples. Tá mais um passe aí. Beleza. Mais uma dancinha aqui. Ó, geralmente as dancinhas do passe são da hora, mano. A skin do peixe que eu falei. Do peixe, não. Do gato, né? Os mamelinhos dele ali. Ele tem um gesto embutido, que é essa pose aqui. Da hora, mano. Da hora, da hora. Vamos ver. Ele tem a sombra. Cara, é muito louco, velho. Espectro. Mano! Da hora, velho. Nossa, essa aqui tá muito louco, velho. Tá tipo, sei lá, anime esse roxinho dele aí. Ó, uma azadelta aqui. E agora? Pá. Eu pulei um negocinho aqui. Ó. Que isso? Nem... Sei lá, me lembro outro jogo isso aqui. Sei lá, algum outro jogo. Não sei, mano. Vamos lá. Vamos ver essa skinzinha que eu pulei. Muito show também. Mochilinha. Aquele jeitão. Dancinha agora. Parece... Beleza. Parece o símbolo daquela dancinha do celular, assim. Mas da hora também. É, vamos lá. Agora uma picareta. Bonitinha. Tipo, uma espada de... De RPG, sei lá. Let's go. Vamos continuar. Uma queda. Os coraçãozinhos aqui. Sei lá que é isso. Diferente. Fica saindo um chocolatezinho ali. Da hora. Azadelta. Vamos ver. Let's go. Ah, isso aqui é azadelta daquela skinzinha lá, né? A Dark Bomb. Dark Bomb não. A Bomb só, né? Não tô lembrando o nome da skin agora, véi. Mas vocês estão ligados qual que é, véi? Aqui tem o unicórnio de picareta também. Ó. Mais uma versão do Bananinha aqui. Agora todo de terno, todo preto. Cara, isso aqui eu vou ser contra a vida toda. Eu acho que eles deviam botar... Bota como omissão pra liberar os terninhos do banana, véi. Podia nem precisar botar o banana nesse passe. Botava, tipo... Só os estilos adicionais no banana que já tá no jogo, véi. Eles são... Eles estão, tipo, outro nível, tá ligado? Eles estão utilizando uma skin de passe passado pra botar três estilos durante um passe. Eu acho isso muito errado, véi. Mas fazer o quê, né? É porque games, ultimamente os caras estão... Estão fogo, véi. Ó, esse aqui eu acho que foi o que eu menos gostei apesar de não ser feio, tá ligado? Mas, sei lá. É, talvez fique legal dentro do jogo. Vambora. Mais uma skinzinha aqui com... Esse negócio de espectro e sombra aqui. Outra skinzinha que lembra, tipo... Sei lá, lembra outro jogo, não tem? Tipo... Nem lembra Fortnite. Parece que a cabeça dela tá maior. Sei lá, mano. Parece que a skin é menorzinha. Não sei, mano. Diferente, véi. Da hora. Vamos ver as versões dela. Sombra e espectro. Pô, essa aqui... Tipo, você tá vendo? Lembrando algum joguinho RPG. Sei lá, mano. Não sei, mano. Diferenciado. Vamos lá. As skins estão diferenciadas, mano. Tipo... Tá fugindo um pouco do padrãozinho do Fortnite. Sei lá. Tá com uns formatos diferentes e tal. É isso. Tá interessante, pelo menos. Aqui o Midas, né? Pô, já... Primeira tela de carregamento aqui. E essa aqui tá da hora, mano. Primeira tela que eu tô mostrando pra vocês, no caso, né? A gente passou várias. Tinha vazado, né? O bagulho desse Midas aí. Que tudo que ele tava tocando tava virando ouro. Então, a gente tava fazendo várias teorias em cima disso. E ele veio mesmo. Então, as teorias tão se concretizando. Vamos lá. Mais um gesto, né? Uma moedinha pra... Cara ou coroa. Ah, esse pack tem como brincar agora dentro do game. Sei lá, mano. Aqui a mão, zona de spray, ó. Show. Azadelta douradona. Nem é dourada, não. Amarela feia. Não é feia, não. É bonitinha até, vai. Eu gosto de azadelta simples assim. Vamos lá. Uma queda. Vamos ver se... Queda foi... Nossa, essa aqui... Eu ia falar. Queda foi o que eu não achei legal nessa Season. E aqui... Calou minha boquinha. Essa aqui é a mais da hora que tem pra mim até agora, velho. Dessa Season, né? Da hora, da hora. Tem que ver como é que fica no jogo isso aqui. Picareta... Hum... Interessante, hein? Ok. Agora estamos falando a língua dos jogadores de Fortnite. Porque essa picareta aqui, pra mim, é a mais interessante até agora, velho. Da hora, mano. Só não faz muito barulho, por favor, velho. É, parece ser normal ali. Parece ser um barulhozinho básico. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma picareta aqui. Essa aqui também tá interessante. Apesar de ser gigantona. Mas é interessante. Interessante, velho. Vamos lá. Ó, musiquinha. Ilimitado. Musiquinha pra fritação. Ah, a última skin é do Midas. Faz sentido. É, musiquinha sem nada de mais. Musiquinha mochila, acredito eu. Com a faquinha dourada. Um olho aqui é o quê? É spray isso. É gesto, né? Skin de arma. Da hora pra caralho. Essa aqui, bonitona. Essa eu gostei, mano. Um emotizinho aqui. É, os emotes do passe são da hora. Tipo bagulho viking. Sei lá, isso aqui parece, mano. Sei lá. Da hora, mano. E vamos lá agora pra última skin. Nossa, o querido Midas. Gostei, mano. Eu gosto de skin simples assim. Tem a versão espectro, tem a versão sombra. As armas que ele tá usando aqui tá dourada. E foi o que eu imaginei, ó. Toque de ouro. Transforme armas e veículos em ouro. Então, tipo, tudo que você vai tá usando com esse boneco aqui, possivelmente vai tá dourado, tá ligado? Toda arma que você usar vai tá dourada. Diferente, diferente, mano. É uma mecânica, entre aspas, nova, tá ligado? Mas da hora, diferente, mano. Vamos lá, let's go. Vamos ver aqui as outras versões dele. Sombra. Olha. Show de bola também, hein? Pô, essa douradona aqui tá show, velho. Espectro. Porra, tá bonito, mano. Mano, o que falar desse passe, cara? Eu não sei. Eu tô meio dividido, velho. Tipo, tá legal, mas... Ah, parece que tá... Faltando um tchan, não sei, mano. Eu não sei, velho. Tá interessante até o passe, assim. Eu, já faz seasons aí que eu não tô ligando pra passe mais. Era tempo que eu ficava hypado, assim, com passe de batalha e tal. Essa season até que deu uma animadinha. Até que eu tô curtindo. Não tá zoado, tá ligado? Essa skinzinha aqui, apesar de ser toda brutona, eu até que achei legalzinha. Tipo, eu não achei zoado não, tá ligado? Só não achei nada demais também. Tipo, interessante eles ter botado a mecânica nova aqui, da nova Asa Delta aqui, né? Que você pode montar agora. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. É umas coisinhas diferentes, velho. É isso, mano. Basicamente, esse passe é isso aqui. Vamos ver se tem alguma coisa de novo aqui fora do passe, ó. Tem em breve. What the fuck? Em breve. Ok, em breve. Show. É, aqui, designação diária. Deve ser as missões, certo? Ganha em vida. Substitui desafio. Ó, ó, por aqui. Ô, é porque vocês não tão vendo. Eu vou mostrar pra vocês agora. Olha o que tá aqui, guys. Olha aqui, ó. Ó, aqui embaixo aqui, ó. Isso aqui. Mano, isso aqui tá no jogo. Faz umas duas temporadas pra mais já, velho. Ah, e aqui tá o mapa. Pô, o mapa não mudou nada. Será que chegou aquele lugar novo lá que a gente tava especulando? Chegou, chegou aqui. Tá diferente, eu acho, guys. Aqui, ó, que eu tava falando, tá diferente. O webcam tava na frente. Agora eu botei lá pro lado lá. Aqui tá diferente. Agora tem essa plataforma de petróleo aqui. Não me parece que mudou nada, mas não, cara. Eu não consigo enxergar. Ah, o navio tá aqui em cima aqui, ó. Aquele barco lá. Isso aqui eu não sei se tem alguma coisa nova. Eu nunca reparei muito nessa região. Mano, eu vou trazer um vídeo mostrando pra vocês direitinho. E olha isso aqui também agora, cara. Bazuca teleguiada. Será que isso tá de volta? Será que isso tá no meta? No meta eu digo no competitivo. Voltando aqui com o que eu tava falando. Eu vou trazer vídeo pra vocês hoje testando, vendo tudo que tem no mapa de novo. Testando as novas armas. Essa SMGzinha aqui que eu falei pra vocês, isso tá no jogo há muito tempo, cara. Agora que eles lançaram, véi. Espero que seja da hora. Vou trazer um vídeozinho testando aqui também. Se você quiser ver, não esquece de se inscrever no canal aí pra acompanhar. Vamos ali em cima. Agentes ali. Deve ser pra trocar de skin, será? Não. O que que é isso? 56 dias. Sei lá, véi. Prossiga. Ah, deve ser tipo missão. Não, não vou fazer isso agora, não. Não vou fazer isso agora, não. Não. Tá, vamos ver aqui. Depois eu faço. Hum. Ou será que é o videozinho do agente? Ah, pelo visto é só um videozinho do agente. Ok, 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 ok. Menos mal. Achei que era alguma missãozinha. Sei lá. Mais informações e tal. Compre o passe. Finalize a missão. Entendi, entendi. Ok. Então é só um videozinho. Menos mal. Oh, e uma coisa aqui. Vamos voltar aqui nele. Olha ali atrás. Dá pra ver as armas. SMG silenciada. Jiggle. Ah, eu acho que isso aqui é só a amostra, talvez, né? Deve ser só a amostra. Mas, ó, deu um... Hum, deixou interessante as coisas. Aqui é o passe. Ali em cima é cofre de aprimoramento. What the fuck? O que que é isso? Cofre de aprimoramento. Construa sua maia. Compre o passe. Ok, vou, vou, vou. Aqui, ah, tá. Conclui o desafio maia semanalmente. Aí eu vou desbloqueando partes dela, véi. Entendi. Da hora, mano. Aí tem como ir mudando aqui. Ah, nossa. Tem como fazer cada detalhezinho da skin, mano. Oh, isso aqui tá muito louco, véi. Isso aqui é diferenciado, guys. Por quê? Você vai meio que poder fazer a sua própria skin, basicamente, véi. Isso é show de bola. Será que tem como mudar o cabelo? Ó, tem como mudar o... Nossa, isso aqui. Foi incrível o que eles fizeram. Tatuagem. Tem como tu montar a tua própria skin, véi. Ok, isso aqui pra mim foi a melhor coisa desse passe. Isso aqui tá fenomenal, véi. Aí, tipo, será que eles vão desbloqueando... Tipo, eles podem até botar pra vender, tá ligado? Uma camisa, algum bagulho diferente assim na loja. Que eu acharia legal mesmo assim. Tipo, não é legal, claro. Mas, tipo, é um jeito de ficar mais personalizável ainda, véi. Olha isso. Cada detalhezinho aqui tem como mexer. Show de bola. Gostei, guys. É isso, mano. Isso aqui me animou bastante, cara. Uma coisa que tá me animando é essas armas aqui, ó. Deagle, SMG silenciada. De novo apareceu aqui. Pode ser que esteja no jogo, hein. Vou trazer vídeo hoje testando como eu falei. Vamos lá. E agora aqui o que falta, eu acho que é só aqui mesa de desafios. Vamos ver. O que que é isso aqui, cara? Pouse... Ah, nossa. Isso tá muito louco. Pouse lá, é. Vai lá no farol, não sei o que lá. Nossa. Olha isso, cara. Agora tá muito bom, mano. É só tu vir por aqui e fazer as missões, ó. A missãozinha já tá aqui. É só tu pousar no lugar e você já... Nossa, isso aqui... Ok. Epic Games. Muito obrigado. Isso aqui tá interessante. Talvez isso destrua canais de desafios. But... Isso tá interessante. Eu gostei. Ajuda quem quer fazer o desafio, tá ligado? Tem aqui, ó. Desafio diário. Tudo separadinho, mano. Muito bom, cara. Ué, dá pra clicar aqui. WTF? Computador. What? Obtenho o passe de batalha se você quiser ver o Deadpool novamente. Nossa, eu vou ver isso aqui agora. Vamos... Vamos comprar aqui o passe agora, véi. Mano, mas isso aqui vai ficar pro próximo vídeo. No próximo vídeo eu mostro a vocês. Eu trago tudo que faltou aqui a gente mostrar. Acho que foi mais essa questão do Deadpool. Talvez eu traga um vídeo exclusivo pra isso. Se você quiser acompanhar tudo sobre esse novo passe de batalha, toda a cobertura completa, não esquece de se inscrever no canal. Nem mostrei a tela aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa nova aqui. Até agora nada demais. A gente especulou que talvez viria o modo trio, mas acabou não vindo. Então, acho que é isso que temos aqui pra hoje. Cara, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar um like pra fortalecer. Se inscreva no canal pra acompanhar tudo sobre o passe de batalha novo. E cara, basicamente é isso. Não tem mais muito o que falar. Obrigado por assistir e falou!